Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. E agora que tu virou um criador de conteúdo e tal, tu pensa em fazer isso pra sempre? Tá feliz? É da hora? Feliz eu tô, bicho. Feliz eu tô. Tu é doido? O cara sai do interior da cular, que era um total anônimo e tu vai chegando nessa idade, o povo vão te reconhecendo, o povo vão te abraçando, o povo vão contando história. Cara, eu recebo tanto depoimento que arrepia, doido, qualquer pessoa que lê. E você ficou famoso velho, né? Tipo, não é velho, né? Você não é velho. 33, né? Você falou? 36. 33, 33. Se não tiverem errado lá... É. E tipo, você viveu boa parte da sua vida anônima, entendeu? Foi. Então pra você deve ser maior ainda esse choque, porque é inesperado, né? Tipo, é diferente do cara que com 12 anos fica famoso e a vida dele é isso. Você teve toda uma vida que você nem sabia que você ia ficar famoso, imagina. Por isso é que eu te digo, se eu precisar voltar pra onde, de onde eu saí, pô, eu vou, o que eu consegui ir até ali, tu é doido. Já tá, já tá no lucro máximo, né? Parando agora. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Não, mas imagina que vai continuar, porque, até porque esse estilo de react, ele é muito popular, né, mano? Tem vários criadores que se destacam, e a galera gosta, né? Tipo, tem... Você já conheceu o Casemiro? Vocês fazem coisas parecidas, tipo, é diferente, porque o Casemiro, ele reage não a comidas necessariamente, ele também reage. Tu já pensou em reagir a outras paradas fora comida? Eu já reagi a algumas outras coisas também, questão de parceria e tudo, e a galera abraça do mesmo jeito. Ah, é? Dá maneiro. Abraça do mesmo jeito. Então, o que tiver pra reagir aí, eu acho que... Quem quiser mandar umas paradas lá pro sobrevivente reagir lá, dá um dinheiro pra ele, né? Só marca, só marca, só marca. Pois é. Como assim só marca? Só marca, só me marca. Que aí fica sabendo. É, exato. E já ia, né, ia dar um conto bacana aqui. E os collab, já chegou a fazer? Hã? Desculpa. Os collab, chegou a fazer um collab com alguém? Colab. Você tem vontade de fazer collab? Collab é uma parceria com algum outro influenciador, tá? Ah, e eu aprendi essa palavra aí, esse... Eu não sabia o que era, não. Collab, um monte de desocupados se reúnem pra poder escolher um lugar, e vamos pra lá fazer as besteiras que eles faziam sozinhos. Exatamente. É, exatamente, é. Pô, é da hora, é da hora isso. Tu já fez algum? Já fiz. Essa é a melhor definição de collab que eu já ouvi na minha vida. Verdade. É porque é total isso. Junta um monte de cara sem fazer, que não tem nada pra fazer. Eu vou apanhar, porque tem uns cabai que se acham. É? E aí, me escuta falando um negócio desse. Vai dizer que eu tô prostituindo a classe. A riegua. E a tua mãe, mano? O que ela acha disso? Pois é. Rapaz, a mamãe tem me dado um trabalho medoncio. Por quê? Grande, meu amigo. Porque, se pra mim, que já tenho assim, né, que já sou mais civilizado. Caralho. Agora tu vai apanhar. É, agora tu vai apanhar. Agora tu vai levar uma surra. O super homem vai levar uma surra quando chegar na cidade dele. Porque, recentemente, o que que acontece? A mamãe tem um coração muito bom, gosta muito de ajudar as pessoas e tal. E aí, de uns tempos pra cá, começou a querer, tipo, tá lá, acho que ela sai no Facebook procurando aquelas correntes, aquelas coisas, aquelas pessoas que estão precisando. Oi, meu filho, essa menina aí nasceu prematura, a mãe dela tá precisando de uns pacotes de fralda, ajuda ela aí e tal. É importante ajudar os outros e tal, né? Agora, quando foi essa semana, ela me mandou umas fotos, um caba, tava com a cara toda inchada aqui do lado e eu tava meio peidado nesse dia. Aí, disse, tá bom, mamãe, tá bom. O que que é estar peidado? Desculpa. O que que é estar peidado? É tá, é tá tipo zangado com alguma coisa. Tipo, é isso. Aí ela te mandou a foto desse cara? Foi. Aí eu... Pô, então tá bom, mãe. Bora fazer assim. A parcela da máquina da senhora que eu comprei esse mês, ela vai lá na loja e paga que eu vou mandar o dinheiro pro homem, sabe? Pouco aspectado. Eu peguei o celular e tá rolando o áudio dela. Não, meu filho, eu acho que esse benda aí foi uma esporada de maribondo. Vou só falar pra ele passar um sal aqui que vai ficar tudo bem, não te preocupa não, viu? Rapidinho muda, né? Rapidão. Mas pelo menos ela tá pedindo dinheiro pros outros, né? Eu achei que ela ia pedir pra ela, pô. É porque já passou dessa fase, né? É porque quando começou, todo mundo lá alarmado e tal, uma cidade pequena, né? E aí não tiveram nada o que fazer, chegaram pra ela e disseram assim, olha aqui, dona Sandra, ó, o moleque tá estourado. Só na conta do TikTok tem mais de 2 milhões. Aí a velha endoidou. Não disseram pra ela bem o que que era, né? E aí é na mesma hora, meu amigo. A conversa chega até mim aí, manda o áudio e aí, e que conversa é essa que diz que tu tem 2 milhões aí em nossas contas aí? E eu não tô vendo esse dinheiro? Bora, faz um pix pra mim aí que eu preciso botar lajota na minha cozinha. Conversa de mãe é botar lajota. Mãe gosta de botar lajota em tudo enquanto. Se for por ela, os pés de manga, meio metro pra baixo assim, não tem lajota. Nunca vi velho gostar de lajota desse tanto. Então ela tá reformando a casa dela, é isso? Hã? Ela pegou a grana pra reformar a casa dela? Tá ajudando ela nisso? É, pra reformar a casa dela. Não, não, não. Na verdade, agora eles já tão bem lá, né? Já passou aquela fase, zona dura, de vender os peixes, né? Eles tavam bem antes. E aí, tem um balneário lá que eles cuidam lá, e aí, final de semana, tem as festas, as coisas, e aí vende bebida, recebe o pessoal. Entendi. Essas coisas, né? Qual que é o nome lá? É da tua família esse negócio? É, é do papai. Lago do Caboclo Morto. É o bar do Zé do Lago. Ixi, mais famoso do que eu lá na região. É, da hora. É. Maneiro. Tu aparece lá de vez em quando? Depois disso, ainda não fui lá, bicho. Nossa, quando você for. Tu tá seis meses sem casa, sem ir na casa da tua mãe? Dois anos. Dois anos? Ela veio, ela veio, ela veio, que eu falo, pra mim, eu tô lá no Marabá. Ela foi lá pro Marabá, lá onde eu tô. Bom, se bem que eu também faz um tempão do caralho que eu não vou na casa da minha mãe. Aí. Eu vou? Mas aí a gente se fala, a gente, né? E aí ela veio, e aí não precisou eu ir lá. Sim, não precisou, porque eu vi ela e tal. E agora, com essa correria doida, tem que ver como é que eu faço pra ir lá dar um cheiro na velhinha. Que é importante, né? O cara tem que... É, família, né? Tem irmão? Porque senão sobrevivente abandona os pais em situação de calamidade. Aff, maria. Não pega bem, né? Não, não pega bem. Tu já foi cancelado, não? Cancelado é o quê? Ah, então não foi. É de cancelado é quando as pessoas ficam com raiva de você e querem que você morra. Não, acho que não. Não? Ah, que bom. Que bom. É igual eu te falei, quando os caras me chamaram pra vir pra cá, eu ainda não passei nem por esse negócio do cancelamento aí, doido. É bom, mas se é o cara ter uma história bem massa de cancelamento pra contar e tal, eu ainda não tenho... Mas por que não? Muito melhor. Não, é melhor não ser cancelado, né? É, né? É melhor ficar de boa lá. Aff, maria. Pela cara que vocês fizeram aí, o bagulho é ruim, ó. Deve ser mais ruim. Isso aí é hidromel, cara. Experimenta ver se você gosta. É. Um vinho de mel. É assim que pega. Isso aí, é como você... Aff, maria. É fraquinho, não é forte, não. Tem gostinho de fel de peixe. Fel de peixe? Fel. Não sei o que que é isso. Não sabe o que que é isso? Fel de peixe. É um negocinho que tem, tipo, uma vesículozinha que tem dentro da tripa do peixe, e quando vai tratar, tem que ser no maior cuidado do mundo pra não espocar, porque se espocar, bota perder a carne do peixe toda. Entendi. Amarga. Merda. Amarga. Amarga. Amarga.